O que é engraçado, né, bicho? Como as time goes by, o tempo vai passando e a gente vai se tornando íntimo na câmera. E a gente vai se tornando, né, bicho vai se tornando. Temos que encontrar o que estamos procurando. E a gente vai se tornando. E a gente vai se tornando, né? E a gente vai se tornando, né? E a gente vai se tornando. Então estamos muito felizes de trazer algo fresco. E a gente vai se tornando, né? O que é engraçado? De fato, eu me pronunciei quanto a isso dessa forma porque é o seguinte. Isso é, se eu não estiver vivo, vocês vão ver essa fita e vão chorar pra **** mesmo. Eu tô fazendo de propósito. Trai deменho. Tchau. Tchau.